Música Olá pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, no vídeo de hoje eu vou ensinar uma receita bem bacana. Eu vou ensinar como que se faz rabanada. Uma rabanada simples e com os ingredientes que a gente tem em casa. Então, para a gente fazer a nossa rabanada, aqui estão os ingredientes que nós vamos utilizar. Açúcar refinado, leite, ovos, canela em pó, leite condensado e os pães. Já aproveita, já se inscreve no canal, já clica no sininho para que você receba minhas atualizações. Então, agora eu vou preparar todos os ingredientes e deixar aqui tudo preparadinho. E já volto a mostrar para vocês. Bom pessoal, a dica é legal que eu vou dar para vocês, é na hora de cortar o pão. A hora que você for cortar seu pão, essas pontinhas aqui, você vai descartar dos dois lados. Você vai fazer isso aqui, vamos cortar aqui. Vai deixar ele aqui. Aí você vai medir o seu pão, você não vai cortar ele muito grosso também. Vamos cortar a outra pontinha aqui. Cortou. Então, a gente vai medir o pão para ele ficar mais ou menos assim. Uma fatia mais ou menos grossa. Não tão fina, mas também não tão grossa. Então, dois. Três. Três. Cada filãozinho vai dar mais ou menos quatro rabanadas. Então, olha para vocês verem como que ele ficou. Ele não ficou nem fino e nem grosso. Mais ou menos a espessura de um dedo e meio, mais ou menos, a grossura que ficou. Porque fica mais fácil na hora que você for manusear ele para preparar a sua rabanada. Então, olha. Preparei os pães. Olha que pontinha de pão que ficou. Então, eu vou pôr aqui do lado. Olha. O pão está cortado. Agora, vai fazer o preparo. Vocês vão acompanhando no passo a passo. Então, até daqui a pouco. Bom, pessoal. Primeiro passo. Agora, foi cortar o pão. Agora, nós vamos fazer o preparo que nós vamos molhar o nosso pão. Então, coloquei aqui o leite. E agora, nós vamos colocar o leite condensado. Vou pôr o leite condensado aqui. Bom. Coloquei o leite condensado. Agora, com a ajuda do um fuê, nós vamos misturar isso aqui. Nós vamos misturar ele bem. Até ele ficar uma mistura bem homogênea. Bom, olha. Aqui, você vê. Misturei todo. Você vê que ele já não sai grumo no fuê. Então, significa que ele está bem misturadinho. Agora, eu vou dar uma pausa aqui. Que nós vamos misturar. Agora, fazer a mistura do ovo. Bom, pessoal. Aqui, é o seguinte. Que para a sua rabanada não ficar com aquele gosto de ovo. Você vai fazer isso aqui. Você vai pegar o seu ovo. Você vai fazer isso aqui. Vai segurar ele aqui. E vai estourar a gema. Você viu que saiu esse negocinho aqui? Isso daqui é o saquinho que compõe a gema. Ele está em duas partes. Olha o outro pedaço aqui. Então, tira e joga do lado. Aqui, a sua rabanada não vai ficar com aquele gosto forte de ovo. Então, eu vou terminar de fazer aqui. Eu já volto a mostrar para vocês. Bom, pessoal. E aqui é o seguinte. Eu sempre quebro o ovo separado dos que já estão na vasilha. Para que se o próximo que eu for quebrar estiver estragado, eu não condeno o restante que está aqui dentro. Tá bom? Então, eu vou misturar bem isso aqui com o fuê até ele ficar bem homogêneo aqui. Aquela misturinha bem clarinha. Bom, pessoal. Ovo batido. Então, agora nós vamos fazer a nossa mistura. O nosso preparo da nossa rabanada. Aqui, olha. Eu tenho aquelas churrasqueirinhas elétricas. E nós vamos usar ela também para a hora que a gente colocar a nossa rabanada para escorrer. Para não ter o excesso. Então, a gente vai pôr para descansar aqui, para escorrer aqui. E vocês vão acompanhando. Bom, então aqui é o seguinte. Peguei o pão. Você vai fazer isso aqui. Vai dar um mergulho dele na mistura de leite com leite condensado. Na sequência, você vai fazer isso aqui. Já vai misturar ele aqui no ovo. Então, fez isso dali. Colocou aqui. Já vem aqui, olha. Do ladinho. Vamos pôr para não ficar com o excesso. De novo, olha. Colocou aqui, olha. Mergulhou. E já tira o excesso. Olha. Faz isso aqui, do lado. Olha. Esse é com a mão mesmo. Se quiser pegar um pegadorzinho, também dá. Mas com a mão é mais fácil. Ele é bem rápido para você fazer. Não é difícil, não. Tirou dali, olha. Tirou o excesso, olha. Já vem aqui no ovo. E, olha. Já faz isso aqui. E já deixa aqui do ladinho escorrendo, olha. Olha que legal para vocês verem como que funciona bem a gradinha. Olha lá no fundo. Eu vou terminar de fazer todas essas daqui. E na hora que eu for fritar, eu já volto a mostrar para vocês. Bom, pessoal, aqui, olha. Um negócio importante é o ponto do óleo. Ele não pode estar muito quente, tá? Então, olha. Aqui ele já começou a esquentar. Então, eu vou pegar a minha abanada e vou colocar aqui dentro. Olha lá para vocês verem. Olha. Deixa ele. Olha. A casa de vó é assim. A minha sobrinha que está falando ali, olha. Então, olha. Colocou aqui. Vamos abaixar o fogo um pouquinho. Olha. E vamos fritar ela dos dois lados. Bom, pessoal, aqui, olha. Virou. Eu virei já, olha. Fritei e virei. Então, agora, nós vamos tirar e vamos voltar aqui na nossa grelinha aqui, olha. Para ele escorrer e não tirar o excesso de óleo. Então, olha. Eu vou tirar todas daqui. E aqui na sequência, eu volto a mostrar para vocês, tá bom? E nisso, a minha sobrinha está falando lá no fundo, olha. Bom, pessoal. Estou tirando aqui, olha. Tirando a última fritada. Ficou bem, bem douradinha, olha. Do jeito que eu queria. Então, olha. Vou deixar aqui, olha. Para escorrer. Vou preparar agora o açúcar para a gente envolver a nossa zabanada. Então, olha. Numa vasilhinha coloquei açúcar, olha. E nós vamos colocar canela. Canela, olha. Ele é um negócio que você tem que colocar a gosto. Então, olha. Misturei aqui um pouquinho de canela. E agora, nós vamos pegar a nossa zabanada e nós vamos fazer isso aqui, olha. Com a mão mesmo. Não tem outro jeito de você misturar. Vamos fazer isso aqui, olha. Envolver tudo no açúcar, olha. No açúcar com a canela. Não tem segredo aqui, olha. É isso aqui, olha. Olha, para vocês verem. E a minha sobrinha está ali, brincando com a Peppa Pig dela. Então, olha. E vou reservando aqui do ladinho. Então, olha. Eu vou fazer isso, olha. Eu vou terminar todas elas aqui. E a vantagem... E a razão de você não cortar ela muito fina, é porque na hora que você vai fritar, ela não venha... Não venha desfazer. Igual agora, olha. Que nós estamos manuseando, olha. Ela rachar. Tá bom? Então, eu vou terminar aqui. Aí, na sequência, eu volto a mostrar para vocês. Então, até daqui a pouco. Hoje, pessoal. Eu tenho, olha. Participação especial aqui, olha. Para ajudar eu a finalizar o meu doce. Vem aqui com o tio. Vem. Você vai ajudar o tio a finalizar? Vai? Sim. Bom, pessoal. Aqui estão, olha. Nossas abanadas. Olha aqui para vocês verem. Que prato bonito. Uma receita simples, rápida, fácil e que você pode servir em qualquer ocasião. As pessoas, geralmente, costumam servir esse prato, fazer esse prato nas festas de finais de ano, nas ceias de Natal e Novo. A dica importante é pãozinho de dois a três dias e o pão que tenha bastante miolo. Porque daí, olha. Ela fica assim, olha. Bem reforradinha. Se é aquele pão que não é tão cheio de miolo, daí ela vai ficar desse jeito aqui, olha. Com uns buraquinhos no meio. Então, quanto mais cheio de miolo for seu pão, melhor. Vai ficar só rabanada. Mais saborosa e mais gostosa ela vai ficar. Tá bom? Gostou da receita? Dá um like. Se inscreve no canal. Clica no sininho. E não esquece de deixar o teu comentário. Porque através do seu comentário que eu vou fazendo cada dia um canal voltado para a necessidade de vocês. Simples e saboroso. Canal que te ensina a cozinhar passo a passo. Obrigado e até a próxima receita. Tchau. 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 Tchau.